Presidente, algumas perguntas mais telegráficas agora, mas ainda em relação ao IDT, dizer que, e o PCP colocou esta questão quando a discussão do Orçamento do Estado, de facto há que reforçar mais os meios do IDT ao nível do investimento para que possa ter uma maior capacidade de intervenção, porque os resultados, e nós referimos este aspecto dos resultados que foram alcançados e que vêm refletidos no relatório de 2008, obviamente foi um sentido positivo, mas se não houver este maior investimento, podemos ter aqui um retrocesso no combate à toxicodependência em Portugal. Esta é uma questão que do nosso ponto de vista nos parece também importante. Uma pergunta também, queria fazer esta questão, esta pergunta que na sequência da visita da Comissão de Saúde ao Hospital Garcia da Horta, o Dr. Rui Portugal, que é o Presidente da ARS de Lisboa e Valdo Tejo, colocou nas suas declarações algumas questões em relação ao investimento e ao financiamento do Hospital do Seixal, que nos preocupou bastante. O que eu queria perguntar de uma forma muito concreta é se aquilo que estava planeado, os compromissos, o que está planeado e os prazos que estão estabelecidos, se a Sra. Ministra garante o seu cumprimento, independentemente destas declarações que do nosso ponto de vista foram um pouco extemporâneas. Três situações muito concretas, queria ainda colocar, e desta forma telegráfica, que tem a ver com, e são exemplos concretos, têm sido situações que têm chegado ao nosso grupo parlamentar, ao grupo parlamentar do PCP, e que revela não só o desinvestimento, mas revela também o que é que a carência de recursos humanos tem tido consequências diretas nas populações. Centro de Saúde Correios. Houve o compromisso, ainda por parte do Sr. Ministro Correia de Campos, na altura, em visita ao Centro de Saúde Correios, que se iria proceder à construção do novo Centro de Saúde. Passaram mais de quatro anos. Para quando? Foi-nos dito que estava-se a terminar o programa funcional. Bom, mas isto já estava há quatro anos atrás. Porquê é que não se conclui este investimento e não sorra aos compromissos que são estabelecidos junto às populações? Extensão de Saúde de São Francisco, que se situa no Conselho de Alcochete, que encerrou recentemente. Porquê não se toma medidas para que efetivamente a população não seja penalizada e se reabra esta extensão de saúde, que tem penalizações graves na vida dos habitantes desta localidade? E depois uma outra que tinha a ver com o encerramento, quer do posto médico de Canal Caveira, no Conselho de Grândola, quer com o encerramento do SAP neste mesmo Conselho. De qualquer das formas, houve um acordo que foi estabelecido entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Grândola para a criação do atendimento complementar em substituição deste serviço, mas a verdade é que não funciona. Ou seja, estas são questões concretas, muitas poderemos dar pelo nosso país, que revelam este desinvestimento e revelam que há necessidade de tomar medidas concretas e urgentes para que a população não seja penalizada neste direito essencial que é o direito à saúde.